Glória a Jesus, saluda a todos com a paz do Senhor Jesus, o vídeo caiu a minha internet, ela caiu a conexão e por isso que o vídeo ele encerrou, glórias a Deus, mas olha só, nada e nem ninguém vai impedir a palavra de Deus de adentrar no teu coração hoje, nada e nem ninguém vai impedir a palavra de Deus adentrar no teu lar hoje, em nome do Senhor Jesus. Jesus, quando a guerra está muito grande querido, a gente já sabe que tem alguma coisa muito boa da parte de Deus para chegar, quando a guerra está travada, a gente sabe que tem algo muito bom da parte de Deus para a nossa história, então se porventura nesta hora decantada a blasória, está tendo uma batalha travada aí para você receber esta palavra, para você edificar a tua fé, para você adorar a Jesus juntamente conosco, entenda uma coisa, é porque tem coisas tremendas da parte de Deus para alcançar a tua fé, a tua vida e o inferno sabe disso, e ele não quer que você alcance, mas declara aí em nome de Jesus no comentário, o projeto do inferno foi frustrado, o projeto do inferno foi frustrado, o projeto do inferno foi frustrado, Deus está dando vitória, o projeto do inferno foi frustrado, o projeto do inferno foi frustrado, porque ele sabe que tem bênção chegando aí, porque ele sabe que o Senhor tem uma resposta para o teu coração, por isso que ele está tentando atrapalhar, mas já foi envergonhado, frustrado, e já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o plano do inimigo já foi frustrado, para a glória do nome do Senhor, olha só, retomando o que eu estava falando no vídeo anterior, primeiro, hoje ministramos a palavra de Deus, tivemos seis vidas para Jesus, isso é motivo de alegria e vai ficar registrado, segundo, amanhã estamos em Maranguape, tá bom? No distrito Penedo, estaremos ali glorificando ao Senhor Jesus, vou deixar número e também endereço para que você que quer vir adorar a Jesus conosco, possa se informar e ir até o lugar e adorar a Jesus com a gente, tá certo? Então amanhã, dia 26 de novembro, nós temos encontro em Maranguape, aqui no Ceará, glórias a Deus, queridos, olha aqui, o que é teu, não vai servir de brinquedo para o inferno, o que é teu, não vai servir de brinquedo para o inferno, se você crê, declara aí nos comentários, o que é meu, não vai servir de brinquedo para o inferno, tem coisa que o inimigo ele toma na mão para fazer chacota, para envergonhar, é, para trazer vergonha para a tua casa, eu não sei o que que ele tem tomado, pensando que vai ser brinquedo dele, marionete dele, mas eu já quero começar aqui profetizando, o que é teu, não vai servir de brinquedo na mão do diabo, mas vai ser ferramenta na mão de Deus, o Senhor está dizendo para você, o que é teu, não vai ser marionete na mão do diabo, declara aí nos comentários, o diabo não vai brincar com o que é meu, o diabo não vai brincar com o que é meu, talvez você está vendo alguém aí, sendo uma marionete do diabo, talvez você está vendo alguém aí, sendo manipulado pelo inferno, fazendo aquilo que o inimigo tem influenciado, decanta, tabla, xara, bala, ba, su, talvez tu tenha dito, eu não sei, eu não entendo como que isso está acontecendo, eu não entendo como que isso está, está dessa forma, essa pessoa, uma pessoa tão bem, tão bem, tão inteligente, uma pessoa tão sábia, talvez até pessoas tão bem sucedidas, ou não, não sei, mas que está sendo marionete do diabo, e você está olhando e está vendo essa vergonha acontecer aí no meio dos teus, essa vergonha acontecer aí na tua casa, mas Deus está dizendo para você, eu estou pondo esse projeto do inferno por terra, decanta, decanta a tabla séria, eu estou pondo esse projeto do inferno por terra, por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, entenda, o que hoje está sendo manipulado pelo inferno, tem gente que já está entendendo o que papai está falando, sabe por quê? Porque está orando por pessoas, olha aqui, está orando por pessoas que hoje estão sendo influenciadas pelo inferno, tomando decisões que outrora não tomaria, tomando posicionamentos que outrora não tomaria, fazendo coisas que outrora não faria, tem gente até espantado, e dizendo, como que pode essa pessoa estar fazendo isso, como que pode essa pessoa estar se posicionando dessa maneira, como que pode a coisa estar dessa forma, rabla sonecanta da baixar e o inferno está entrando com influência naquela vida, pensando que vai pegar o que é teu e vai transformar em brinquedo, mas Deus está dizendo, já tem plano de Deus para aquela vida, viu? Já tem plano dos céus para aquela história, rabla sonecanta da baixar e o plano do Senhor é melhor e é maior e é o que prevalece, declara aí nos comentários, o plano de Deus é o que vai prevalecer, o plano de Deus é o que vai prevalecer, o plano de Deus é o que vai prevalecer, o inferno está pensando que vai pegar o que é teu e vai transformar em brinquedo, vai ficar, ó, como marionete, é, vai ficar influenciando para ficar trazendo essa vergonha para dentro da tua casa, essa vergonha para dentro do teu casamento, essa vergonha para dentro da tua família, rabaxarava da blasória, renecanta da blaschei, mas Deus está dizendo para você, o que hoje é brinquedo na mão do diabo vai ser ferramenta na mão do teu Deus, declara aí nos comentários para o inferno saber que essa palavra é para você, declara aí o que hoje é brinquedo na mão do inferno ainda vai ser ferramenta na mão do meu Deus, Deus está dizendo para você, eu vou mostrar que eu ainda converto, eu vou mostrar que eu ainda salvo, eu vou mostrar que eu ainda transformo, tem gente que está pensando que não tem mais jeito, porque está vendo essa vergonha aí se espalhando, tem gente que já está olhando e já está pensando que não tem mais solução, porque a vergonha já foi longe, mas Deus está dizendo, onde chegou a vergonha, também vai chegar a dupla honra, decanta da blasória, onde o teu impossível foi soprado, o Senhor está dizendo, o teu milagre também vai chegar para declarar que tem um Deus que opera o impossível, eu acho tremendo, Deus é especialista em tirar o brinquedo, aquilo que que Satanás tinha feito por brinquedo, por marionete transformar em instrumento dele, ou por acaso nunca escutou testemunho, outrora era perdido nas drogas, outrora era lá no homossexualismo, outrora era lá no adultério, outrora era lá no álcool, mas agora, agora é pregando a palavra do Senhor, agora é louvando o nome de Deus, agora é fazendo a obra, agora é orando pelos enfermos, agora é dando bom testemunho, Deus está dizendo, eu sou especialista nesse negócio minha filha, tem gente aqui que estava inquieto, tem gente aqui que estava inquieto, tem gente aqui que estava inquieto, dizendo, Deus, até quando o diabo vai fazer ele de marionete, até quando o diabo vai fazer ela de brinquedo, até quando o Senhor, essa vergonha vai entrar na minha casa por intermédio dele, por intermédio dela, e Deus está dizendo para você, já está com os dias contados, Deus, porque eu sou especialista nessa obra, Rabachonecanda é especialista, Deus é especialista, em pegar aquele que hoje é brinquedo na mão do diabo e transformar em ferramenta para a glória do nome dele na terra, Deus está dizendo, eu estou pegando, eu estou pegando e eu estou transformando, tu lembra o que aconteceu com o endemoniado em Gadara? Era um homem que vivia no cemitério, a Bíblia diz que ele era tão violento que as pessoas nem chegavam perto, e quando chegavam era para amarrar, porque ele agredia todo mundo que passava por lá, havia correntes nas mãos dele, mas a Bíblia também diz que a corrente não podia segurar, porque ele tinha uma força diabólica, e ele quebrava tudo, era brinquedo na mão do diabo, era, vivia nu, andando como servindo de palhaço, para um lado e para o outro, antes do sepulcro, andava lá agredindo todo mundo, a família não podia chegar perto, quem amava não podia chegar perto, quem se importava não podia chegar perto, talvez tem gente que está dizendo assim, está descrevendo fulano, está descrevendo ciclano, está descrevendo ele, está descrevendo ele, é desse jeito, vive aí servindo de palhaço, rablacharavadablaçu de uma ponta a outra, de uma ponta a outra, as pessoas apontando, as pessoas rindo, e as pessoas fazendo vergonha, rablacharavadablaçu de uma ponta a outra, é, essa aí que está falando, é igualzinho o que está acontecendo com ele e com ela, fica lá, além de servir de vergonha, ninguém pode chegar perto, porque é patada para todo lado, escuta um amigo de farra, mas não escuta você, escuta o conselho de alguém que não quer o bem, mas não escuta você, escuta o invejoso, mas não te escuta, rablacharavadablaçu de uma ponta a outra, mas Deus está dizendo para ti nessa hora, estou mudando esse quadro, estou mudando esse quadro, declara aí, Deus está mudando o quadro, declara, se você crer, vai pondo aí nos comentários, Deus está mudando o quadro, Deus está mudando o quadro, declara em nome de Jesus, Deus está dizendo para você, olha aqui, ele está mudando o quadro, a Bíblia vai dizer que aquele homem vivia lá, na vergonha e violento, mas a Bíblia vai dizer que um dia Jesus chegou e sabe o que foi que Jesus fez? Tirou o brinquedo da mão do diabo e transformou em ferramenta para a vergonha do inferno, Deus está dizendo, eu estou entrando nessa situação, do jeito como eu entrei lá, rablacharavadablaçu de uma ponta a outra, estou entrando para tirar o brinquedo da mão do diabo e transformar em ferramenta para a glória do meu nome, rablacharavadaba, Satanás sabe tanto, sabe tanto como te atingir, que tem hora que ele vai lá e usa a marionete dele, é, tem gente aqui que está abalada, está entristecida, estava enfraquecida, sabe por quê? Porque Satanás estava indo lá e usando a marionete dele, é, não é usada, não é de hoje não, é, dá lugar mesmo, quando abre a boca é para te machucar, quando chega perto de você é para te atingir, quando fala contigo é para te entristecer, mas Deus está dizendo para você, rabassonecanta, estou tirando esse brinquedo da mão do diabo, estou, ele não vai ficar usando contra a tua vida não, ele não vai ficar usando contra a tua casa não, ele não vai ficar usando contra a tua família não, rabassonecantadablaxaria, porque aquilo que hoje é brinquedo na mão do inferno vai ser ferramenta para a glória de Deus, para a glória de Deus, decantadablaxaria, rabassonevenemene, a Bíblia vai dizer, que Jesus chegou lá, chegou lá querido, para botar a ordem no negócio, talvez tem gente aqui que está orando e está dizendo assim, Senhor, o negócio está bagunçado, Senhor, o negócio está bagunçado, parece que o inferno está mexendo os pauzinhos dele, para, acha, navada, rabassonecantadablaxaria, está usando dos dele, está usando das artimanhas dele, e o negócio está bagunçado, decantadablaxaria, mas Deus está dizendo para você, eu estou botando a casa em ordem, declara aí nos comentários, se é para você essa palavra, Deus está colocando a casa em ordem, Deus está colocando a casa em ordem, Deus está colocando a casa em ordem, deixa eu lhe dizer uma coisa, não vai ser influenciado pelo diabo não, minha filha, essa pessoa não vai ficar sendo influenciada pelo diabo não, Deus está dizendo para você, rabassonecantadablaxaria, o que vai ter influência naquela vida é os céus, o que vai ter influência na vida daquela pessoa é os céus, o que vai ter influência na tua casa é os céus, o inferno estava pensando que ia fazer o teu de brinquedo, que ia fazer o teu casamento de brinquedo, que ia fazer a tua casa de brinquedo para se divertir, com a tua destruição, com a tua vergonha, mas Deus está dizendo, eu estou chegando para organizar essa casa, tem gente que dobrou o joelho e disse, Deus, eu preciso de ajuda dentro da minha casa, eu preciso de ajuda aqui Senhor, está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar, e Deus está dizendo para você, o Senhor está falando para você nesta hora, eu estou organizando a tua casa, eu estou botando ordem neste negócio, porque o que outrora era para vergonha, o que outrora era para zombaria, o que outrora era para chacota, Deus está dizendo, estou tirando da mão do diabo, estou e estou entrando com transformação, porque eu posso, porque eu posso, tu está aqui nesse encerramento da campanha, revestimento de poder, e Deus está dizendo, te prepara, porque eu não vou revestir só a tua vida não, vou revestir a vida dele também, não te preocupa não, porque eu não vou revestir só você, não vou revestir ela também, Deus está dizendo para ti, decantada, abraçou, vai ter um revestimento de poder lá, e não vai ser mais a mesma pessoa não, minha filha, a Bíblia vai dizer que as pessoas se assustaram, quando contemplaram aquele homem, que outrora era endemoniado, andando nu nos sepulcros, batendo em todo mundo, agredindo todo mundo, eles se assustaram, quando eles olharam de novo, sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus, ele não era mais o mesmo, abraçou, eu quero profetizar, decantada, ablachária, que essa pessoa aí, que tem sido usada, influenciada, tem servido de marionete, tem servido de brinquedo, tem servido de zombação, de chacota, tem gente até que faz questão de chegar no teu ouvido, para falar dele, tem gente, ah Xerene, canta da, olha aqui mulher, o que Deus está falando para ti, tem gente que faz questão, de chegar para você, para falar dela, para falar, para dizer, tu está sabendo, está sabendo da última? Tu está sabendo o que aconteceu? É, viram lá naquele lugar, ah viram fazendo isso, ah viram fazendo aquilo outro, ah é, estava bêbado, caindo lá na esquina, rapaz, viram saindo lá da boca, lá lá, nadando no ponto de drogas, ah viram lá com a outra, no meio da rua, Deus está dizendo, estou arrancando essa vergonha aí, da tua vida, rabaxaravadablasoria, estou arrancando essa vergonha aí, de dentro da tua casa, declara aí nos comentários, se você crê, declara, Deus está arrancando a vergonha, Deus está arrancando essa vergonha, Deus está arrancando essa vergonha, Deus está arrancando essa vergonha, minha filha, Deus está arrancando essa vergonha, para você, se é para ti, vai confirmando, bota aí, amém senhor, eu creio, amém Jesus, eu tomo posse, desta palavra, eu recebo, rabaxonecanta, dablaxaravadablaseria, Deus está dizendo, para você, na história, eu estou arrancando essa vergonha, Satanás, pensa o que? que vai lá, no teu território, pegar o que é teu, e ficar fazendo zombaria, lá na rua, está pensando o que? Que tu vai chegar, às vezes tu chega com ânimo, chega animado, chega feliz, aí vem o enviado do inferno, só para trazer tormenta, para a tua alma, e fica, rabaxonecanta, dablaxeria, falando, te instigando, te motivando a desistir, a se entristecer, Deus está dizendo para você, eu estou acabando com essa festa, eu estou acabando com essa festa, Deus está dizendo, eu vou onde tu não vai, e eu faço o que tu não faz, rabaxonecanta, dabaxaravadablaseria, eu estou acabando com essa festa, Satanás não vai ficar, dando risada e gargalhada, as tuas custas não, não vai ficar, dando risada e gargalhada, as custas da tua casa não, rabaxonecanta, dabaxaravadablasoria, tu disse para Deus, eu disse, Deus, eu não quero ver o que é meu, nessa forma, eu não quero ver o que o Senhor me deu, nas mãos do inimigo, eu não quero, eu não quero, tem mães aqui que estão orando comigo, que dizem, Deus, eu não tive o meu filho, eu não tive a minha filha, para ela estar sendo zombaria, na mão do diabo, brinquedo, para o inferno se divertir, eu disse, Senhor, eu não tive, eu não tive eles, para que eles terminassem dessa forma, rabaxaravad, e tu tem que clamar, tem gente que está dizendo assim, Deus, eu não fiz aliança com esse homem, para eu estar debaixo de vergonha, eu não fiz aliança com essa mulher, para eu estar debaixo de vergonha, rabaxaranecantadabassorevedemenei, tu tem dito isso para Deus, e Deus está dizendo, eu estou mudando esse quadro, eu estou tirando esse brinquedo aí, transformando em ferramenta, hoje é brinquedo do inferno, é, o inferno usa do jeito que quer, usa para te atingir, usa para te abalar, usa para te entristecer, usa para te derrubar, mas Deus está dizendo, eu estou transformando, esse brinquedo em ferramenta viva, ramaçonecanta te prepara, hoje você vê se preparando, para ir para a mesa do bar, amanhã você vai ver se preparando, para ir para o culto na igreja, hoje, você vê rindo à toa, quando está no meio dos amigos, amanhã você vai ver, rindo e se alegrando dentro de casa, porque não vai ter vontade, de ir para outro lugar, porque vai se sentir confortável, dentro do lar, rabaxonecantadablaxereveneme, hoje, você vê aí, falando piada indecente, abrindo a boca, e falando, falando as maiores atrocidades, que alguém pode falar, às vezes até para te envergonhar, tem esposas que estão aqui, que estão entendendo, que Deus está falando, fala coisas, que até mesmo para te envergonhar, até mesmo para te machucar, até mesmo para te ferir, mães que estão aqui, estão entendendo, que papai está falando, pais de família, estão entendendo, que Deus está falando com você, mas Deus está dizendo, amanhã, tu vai ouvir essa pessoa, abrir a boca para louvar, rabaxonecantadablaxere, Deus está dizendo, estou convertendo essa boca, estou convertendo, rabaxonecantadabaxere, estou convertendo essa boca, pensa, olha quem, o inferno pensa, que porque ele está falando, ela está falando, tu vai parar, é, mas não, vai ser o contrário, agora que tu vai dobrar joelho, agora que tu vai dobrar joelho, vai dizer satanás, é dessa boca aí, que está saindo maldição hoje, vai sair bênção, porque Deus vai transformar, Deus vai converter, rabaxonecantadabaxere, declara aí, declara aí, Deus está convertendo, Deus está convertendo, o que é meu, Deus está convertendo, rabaxonecantadabaxere, rabaxonecantadabaxere, hoje tem feito, tudo que o inferno quer, tudo, e o pior, que parece que tem coisa, que vai mais forte, que sabe que é o que te atormenta, que te enfraquece, que te tira, tira paz, que te faz, ó, querer entrar na carne, aí é lá que o inferno vai, rabaxonecantadabaxere, mas Deus está dizendo para você, te prepara porque eu vou mudar, te prepara porque eu vou transformar, te prepara porque eu vou converter o que é teu, vou converter o que é teu, vou converter o que é teu, rabaxonecantadabaxere, Deus está falando para pessoas que na história, eu estou mudando esse quadro, porque eu sou Deus, eu estou mudando esse quadro, porque eu sou Deus, Deus está dizendo para você, olha só, a Bíblia diz que Jesus chegou lá, e acabou com a festa do inferno, Deus vai acabar com essa festa do inferno, é o que, é um dia aí, outro dia lá, é um final de semana em casa, e outro fora, rabaxonecantadabaxere, é dividido entre dois pensamentos, Deus está dizendo, estou acabando aí com essa festa do inferno, rabaxonecanta, porque o que eu te dei, eu não te dei pela metade, o que eu te dei é completo, é poção completa, é banquete completo, é milagre, um dia está bem com você, é mil e uma maravilhas, é beijo para cá, é beijo para lá, no outro dia, não aguenta nem olhar para você, que já vai lançando palavra para te ferir, que já vai lançando palavra para te machucar, que já vai tentando te humilhar, Deus está dizendo, estou convertendo, viu, rabaxonecanta, não vai ser marionete na mão do inferno, não, vai ser instrumento na minha casa, é, te prepara para ver ele subindo lá e dando testemunho, te prepara para ver ela subindo lá e dando testemunho, Deus está falando, Deus está dizendo aqui, vai subir, vai dar testemunho, Deus está dizendo, tem um poder para fazer todinho de novo, todinho, se eu precisar quebrar, eu vou quebrar, vou fazer todinho de novo, rabaxonecanta, dabasúria, olha aqui, Deus está falando para ti nesse momento, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração, porque eu sei converter, aquieta o teu coração, porque eu sei transformar, aquieta o teu coração, porque eu sei fazer, a bíblia diz que Jesus chegou lá e acabou com aquela festa, aquela festa do inferno, a xerenecanta da blasoria, acabou com aquela festa, converteu, e quem olhava ficava admirado, admirado, sabe por quê? Porque não estava mais nu, agora estava vestido, Deus está dizendo, estava na vergonha, agora não vai estar mais, estava lá na casa da outra, não vai ficar mais, estava lá na mesa de bar, não vai mais para lá, estava indo lá para a boca de fumo, para pegar lá no ponto de droga, não vai mais, rabassonecanta da bachária, estava fazendo coisa, para te envergonhar, não vai fazer, mas Deus está dizendo, porque eu sou Deus que transforma, porque eu sou Deus que transforma, e o revestimento, minha filha, não vai vir só sobre você, não vai vir sobre a vida dele, se prepara, Deus está dizendo, eu não vou deixar você ficar, me servir aí sozinha, Deus está falando para pessoas, está falando aqui, eu não vou deixar você caminhar sozinha, rabassonecanta da blasoria, eu não vou te deixar botar o pé na estrada, sozinho não vou, rabassonecanta, vou trazer o que é teu, vou trazer o que é teu, vou trazer, acharenecanta, vou trazer o que é teu, Deus está falando para você, eu vou trazer, sozinha você não fica, tem gente que estava dizendo assim, Deus, eu estou tão cansado de levar isso nas costas, estou tão cansado Senhor, de ficar dando um jeito nessa casa, um jeito aqui, um jeito acolá, Senhor, eu estou tão cansado de estar tentando organizar, e a coisa só bagunça, eu estou tão cansado de ficar lutando sozinha, tu tem dito para Deus, Deus, eu estou cansada, rabassonecanta da blasoria, tem dia que a coisa vai bem, tem dia que parece que tudo está nos eixos, mas tem hora, que vem um vendaval, que vem um sopro, que a coisa desanda aqui dentro, e Deus está dizendo para você, rabassonecanta da blasoria, estou entrando com salvação, estou entrando com libertação, o revestimento de poder não vem só sobre você não, Deus está falando, o revestimento de poder, vem sobre você, e também vem sobre a vida daquele que está do teu lado, rabassonecanta da blasoria, Deus está dizendo, vou botar do teu lado, vou botar bem consertado, vou botar do teu lado, e vou botar, olha aqui, tu vai olhar e vai dizer, Deus, parece que está com mais fé do que eu, parece que ele está mais firme do que eu, te prepara, te prepara, que vai chegar uma hora, que tu mesmo vai olhar e vai se espantar, tu vai olhar para ele, tu vai olhar para ela, e tu vai se espantar, tu vai dizer, Deus, o que é isso? está melhor do que eu na fé, está melhor do que eu na tua presença, e tu vai se alegrar com isso, Deus está dizendo, decanta da blasoria, tu te prepara, tudo que tu está passando aí, vai valer a pena mulher, o que tu está passando aí, vai valer a pena, decanta da blasoria, sabe por quê? Porque Deus está arrancando essa vida da mão do inferno, é guerra, é batalha, é luta travada, é, mas Deus está dizendo para você, vai valer a pena, vai valer a pena, declara aí nos comentários, a luta vai valer a pena, a luta vai valer a pena, declara aí para o inferno saber, que é para você essa palavra, a luta vai valer a pena, da vada blachorene canta, rabaxere venemene, vai valer a pena, tu vai parar e tu vai olhar, Deus, obrigada, obrigada Senhor, porque eu achei que, eu achei que, que não tinha mais jeito, mas hoje está melhor do que o que eu já, o que eu estava, hoje está melhor do que o que eu já estive, a xerene canta da blasoria, Deus está dizendo para você, estou preparando surpresa, estou preparando surpresa, rabaxode canta, tu está vendo hoje essa vida sendo, sendo influenciada, olha aqui, até por espírito maligno, tem coisa que tu sabe, que não é decisão dela, não é decisão dele, tu sabe, tem coisa que não é, tu sabe, tu olha e diz assim, não, a pessoa que eu conheci, jamais faria isso, a pessoa que eu conheço, jamais se posicionaria assim, rabaxone canta, dabla xereva, dabla soria, remenei, tem coisa que tu tem certeza, que a influência é maligna, tu tem certeza, que é o diabo, soprando no ouvido, tu sabe, que é satanás, usando dos seus, para ir lá e falar, naquele coração, para fazer, tomar a decisão, que não devia, mas Deus está dizendo, decanta, dabla soria, vada bachária, eu estou findando, esse negócio aí dentro, porque não vai ser, brinquedo na mão do diabo, vai ser ferramenta, nas minhas mãos, Deus está falando para você, não vai ser, brinquedo na mão do diabo, vai ser ferramenta, na minha mão, rabla xerene, canta, dabla soria, Deus está falando, para você, é quieta, e persevera, se levanta, se revista de poder, você precisa, você precisa, você precisa, está renovado, você precisa, está restaurado, você precisa, está de pé, a guerra está grande, rabla xere, e canta, dabla xere, enquanto Deus está operando, grandes coisas, você precisa, está firme nele, para satanás, não te passar rasteira, para ele não acabar, te sugando, te enfraquecendo, Deus está dizendo, se fortaleça, porque o milagre, já está chegando, rabassone, cantada, blasche, e se fortaleça, porque eu estou fazendo, Deus está dizendo, eu estou indo, ao encontro, daquela vida lá, mas enquanto, eu estou indo lá, venha você, ao meu encontro, diz o Senhor, enquanto, olha que Deus, vai ao encontro dele, ao encontro dela, você vai ao encontro, de Deus, e Deus te fortalece, e te prepara, e te reveste, para você receber, a bênção, em poção dobrada, para você receber, o milagre, para você receber, a promessa, Deus está falando, para pessoas, aqui nesse momento, rabassone, canta, se revista, se revista, a luta está grande, tem soldado aqui, que está fraco, cansado, tem soldado aqui, que até ferido, já foi, ferido, já foi, e Deus está dizendo, eu estou te sarando, eu estou te revestindo, eu estou te renovando, eu estou te levantando, porque tu não pode parar, tu vai ver isso acontecer, tu vai ver Deus, operar esse milagre, tu vai ver Deus, fazer essa maravilha, tu vai ver Deus, operar, decantar, da blasféria, tem gente, olha aqui, que estava tão desacreditado, esses dias, que você estava, olhando, orando para Deus, e estava dizendo, Deus, eu ainda vou ver isso acontecer, Senhor, está tão distante de mim, está tão difícil, Senhor, está tão, está tão, está tão complicado, ramacharavada, blasféria, está tão complicado, papai, será que eu vou ver isso acontecer ainda, e Deus está dizendo, vai, você vai ver, os teus olhos vão contemplar, porque você não entrou nessa guerra, para sair daí sem troféu, não, Deus está dizendo, eu vou te entregar, sim, tu entrou nessa guerra, para receber troféu, tu entrou nessa guerra, para receber vitória, tu entrou nessa guerra, para sair daí vencedor, e Deus está dizendo, decantadabla, charabada, blasféria, estou te revestindo hoje, porque a luta é grande, você precisa de renovo, a luta é grande, tem gente que está levando as costas na casa, está levando a casa nas costas, melhor falando, tem gente que está levando nas costas, você está levando, olha aqui, você está levando esse casamento nas costas, você está levando essa, você está levando a vida de alguém, olha aqui o que o papai está falando, você está levando a vida de alguém, nas costas, se você não ora, se você não intercede, se você não apresenta essa vida ao Senhor, o inferno traga, e tu sabe disso, e por isso que o peso está grande, porque tu tem levado nas costas, tu tem levado nas costas, arabaxarabalabassoria, por isso que o cansaço tem sido grande, porque você tem, por vezes é você sozinha aí guerreando, é você sozinha aí lutando, é você sozinha aí esperando, você sabe do que Deus está falando, decantadabla, charabalabassoria, mas Deus está dizendo para ti nesta hora, não te inquieta não minha filha, não te inquieta não, porque tu pode não ter amigo, tu pode por vezes não ter grandes intercessores, é, às vezes a gente está sozinha para dobrar joelho, às vezes a gente está sozinha para aclamar pela nossa casa, talvez não tenha pessoas para te estender a mão, para te ajudar, mas todavia o Senhor ele é contigo, decantadabla charabalabassoria, o Senhor ele é contigo neste lugar, Deus está dizendo, os teus olhos ainda contemplarão este milagre acontecendo, e essa vergonha vai ser arrancada, lá em Gadara, a vergonha foi arrancada, e teve libertação, porque tu acha que na vida do teu marido não vai ter libertação, porque você acha que na vida do teu filho não vai ter libertação, o inferno pensa que vai fazer ele de marionete para o resto da vida, mas não vai, o inferno pensa que vai fazer ela, de marionete para o resto da vida, mas não vai, porque Deus vai transformar em ferramenta, para a glória do nome dele, em instrumento, na face da terra, para glorificar a ele, e te prepara, te prepara, porque tu ainda vai ver essa vida de pé, rablachenecantadabla charabalassoria, tu ainda vai ver essa vida de pé, e revestida assim como você, de pé e revestida assim como você, Deus está dizendo, eu estou revestindo você, mas eu também estou revestindo ele, eu também estou revestindo ela, porque eu não vou te deixar sozinho nessa obra, não vou deixar você sozinha nesta obra, e também não vou deixar você trabalhar em vão, decantadabla charabalassoria, a recompensa para o teu trabalho, já está chegando, a recompensa para o teu trabalho, já está vindo recompensa aí, declara aí nos comentários, para o inferno saber que você não vai parar, tem recompensa para o meu trabalho, declara aí nos comentários, em nome de Jesus, quando você faz isso, você dá legalidade, para essa palavra se cumprir na tua vida, você dá legalidade, decantadabla charabalassoria, para essa palavra se realizar na tua história, você está dizendo, essa palavra é para mim, essa palavra é para a minha vida, essa palavra é para a minha casa, essa palavra é para a minha história, rablachê decanta, declara aí em nome de Jesus, declara aí, tem recompensa para o meu trabalho, tem recompensa, Deus está dizendo, já está chegando, está chegando, a vergonha está sendo tirada, e o que outrora era brinquedo na mão do diabo, vai ser ferramenta na mão de Deus, outrora era marionete na mão do inferno, era facilmente manipulado, era influenciado, até por espírito maligno, que vinha falar ao ouvido, ou usando boca de gente próxima, para tentar, fazer com que tomasse posição, que te envergonhasse, mas Deus está dizendo, estou mudando o quadro, rabassonecanta, tem gente que é aí do outro lado, olha aqui, eu não sei onde você está, eu não sei se a hora dessa você está em casa, eu não sei se você está no trabalho, eu não sei onde você está, rabassonecanta, dablachê mais uma coisa, eu não tenho certeza, onde você está nessa hora, eu não sei se você está lavando a louça, ouvindo essa palavra, eu não sei se você está cozinhando, ouvindo essa palavra, não sei se você está no sofá da tua sala, mas Deus está dizendo para você, neste momento, rabassonecanta, dablachê, eu estou mudando o quadro da tua história, e eu estou transformando este brinquedo aí hoje, que é do inferno, brinquedo do inferno, estou transformando em ferramenta, nas minhas mãos, eu estou convertendo, convertendo, rabassonecanta, dablachê, hoje o diabo usa do jeito que quer, mas amanhã, Deus vai usar do jeito que quer, Deus está dizendo para você, onde hoje está abundando o pecado, amanhã vai superabundar a graça, declara aí, onde abundou o pecado, superabundará a graça, declara aí, onde abundou o pecado, superabundará a graça, Deus está dizendo, vai ser surpreendente, impactante, para a cidade, para a tua rua, para o teu bairro, para a tua casa, para a tua família, vai ser surpreendente, vai ter gente querendo bater na porta, na tua casa, só para olhar, só para ter certeza, porque antes, era brinquedo, na mão do inferno, fazia o que queria, mas aí, Deus chegou e transformou, e vai ter gente, que vai precisar chegar lá, para olhar, olho a olho, ver se verdadeiramente, é isso mesmo, se é isso que está acontecendo, a transformação, vai ser grande, rabassonecanta, dablachê, a transformação, se você crer, vai pôr, amém Senhor, eu creio, amém Jesus, eu recebo, amém papai, eu tomo posse, desta palavra, se você crer, vai declarando aí, amém Senhor, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, essa palavra é para mim, quando você faz, você está dizendo, é para cá, o cumprimento é bem aqui, na minha vida, em nome de Jesus, recebe aí essa palavra, se você crer, confirma aí, nos comentários, com o teu, amém, amém, queridos, como eu tenho pedido nos vídeos, não esquece de deixar, tua curtida aqui, quando você curte, você fala, para o Facebook, que você está gostando do vídeo, ele manda notificação, quando eu entrar, como eu falei, o Facebook cancelou minha conta, quando devolveu, devolveu com alcance zerado, muita gente não está recebendo notificação, e também, o vídeo não está chegando até lá, então não esquece de me ajudar em compartilhar, estou precisando de você agora, tá, compartilha com alguém, essa mensagem, em nome do Senhor Jesus, amém, glórias a Deus, vamos orar, põe aí o teu pedido, põe aí a tua petição, eu quero juntamente com você, orar, e eu sei que vai ter obra de transformação, eu creio que vai ter obra de libertação, vai ter conversão, onde o pecado hoje está abundando, amanhã a graça superabundará, onde hoje, hoje, é motivo de vergonha, amanhã vai ser motivo de glória para Deus, em nome de Jesus, amém, amanhã, dia 26 de novembro, estou em Maranguape, ministrando a palavra de Deus, em Penedo, vou deixar o número e endereço aqui no comentário do vídeo, tá certo, não esquece de olhar os comentários, oramos em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, glorificar, bendizem, na tecida do Santo Nome, Pazinho, obrigada a Deus por mais um dia, obrigada Senhor por tudo aquilo que tu tem feito, obrigada pelas tuas muitas misericórdias, obrigada pelo teu agir, pelo teu amor, obrigada Deus porque tu não nos abandona, e é quando nós estamos sem forças, pensando que nada mais vai acontecer, pensando Deus que nada mais vai se realizar, que o Senhor vem e fala ao nosso coração, que está mudando o quadro da nossa história, que está mudando o quadro da nossa vida, que está entrando com providência, que está fazendo o impossível acontecer, eu quero profetizar sobre essa pessoa nesta hora, eu quero profetizar sobre essa família, que aquilo que estava trazendo vergonha, que estava trazendo chacota, estava trazendo zombaria para a vida dessa esposa, para a vida dessa mãe, para a vida dessa mulher, para a vida desse homem, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que a vergonha vai cair por terra, e Deus vai trazer dupla honra para você e a tua casa, declara aí nos comentários, vai ter dupla honra no lugar da vergonha, vai ter dupla honra no lugar da vergonha, vai ter dupla honra no lugar da vergonha, declara aí em nome do Senhor Jesus, vai ter dupla honra no lugar da vergonha, meu Deus amado, eu quero apresentar essa pessoa, todo o vício cai por terra agora em nome de Jesus, vício no álcool, nas drogas, no jogo, na prostituição, no cigarro, em nome de Jesus, se você está lutando contra o vício, ou está apresentando a vida de alguém, põe a mão assim agora em você aqui, eu quero profetizar, em nome de Jesus, todo o vício dentro dessa casa, todo o vício nessa vida, todo o vício dentro dessa família, cai por terra agora, rabaxanavada blasória, que haja libertação nessa vida, que está sendo apresentada aí agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que haja libertação, meu Deus, que haja cura da cabeça plana do pé, enfermidade na carne, no sangue, nos ossos, enfermidade nos órgãos internos, caroço, tumor, câncer, mioma, cisto, desapareça agora, põe a mão no seio quem tem caroço agora, vai desaparecer para a glória do nome do Senhor, eu dou uma ordem em nome de Jesus, todo o caroço desapareça, todo o cisto desapareça, todo o câncer desapareça, a mioma desapareça, rabaxanavada blasória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, vai sarando agora essa pessoa por dentro, sarra, toda a obra do inferno, obra de magia negra, macumbaria, fentiçaria, tudo aquilo que, tudo aquilo que o inferno enviou, que seja posto para fora agora, rabaxanavada, quem sentia essa de vômito, corre para a pia mais próxima, deixa sair todo o mal, em nome de Jesus, põe por terra agora, rabaxanê, canta, vomita agora, todo o mal, toda a obra do inferno, tem gente que está sentindo ansiede de vômito, tem gente que está sentindo tontura, rabaxanê, canta a vertigem, em nome do Senhor Jesus, o mal está sendo desfeito, o mal está sendo quebrado, obra de fentiçaria, macumbaria, magia negra, feita lá na encruzilhada, na mata virgem, na madrugada, está caindo por terra agora, está caindo por terra agora, não vai destruir a tua casa, não vai te botar no leito de enfermidade, não vai destruir os teus no vício, não vai, porque tem aliança no sangue de Jesus, e libertação te alcança agora, e onde você está, rabaxanê, tem gente que até sonhou, tem gente que teve sonhos, e Deus está dizendo, te revelei, para mostrar que eu desfaço, obra do inferno na tua vida, decantadabla, achar toda depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, cai por terra, eu profetizo, põe a mão no coração agora, eu profetizo paz no teu espírito, eu profetizo alegria no teu ser, eu profetizo tranquilidade na tua vida, em nome de Jesus, todo medo, medo de influência maligna, medo de ficar sozinho em casa, medo de ir de um cômodo para o outro, medo de andar no escuro, decantadabla, achar e a caiporterra agora, essa investida do inferno, não vai te aprisionar, esse medo está arrependido, seja liberto agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu apresento cada um que está orando comigo, e eu te peço, entra com provisão, entra com resposta, abre porta de emprego, para quem precisa, dá vitória na causa da justiça, já tinham dado por perdida, eu quero profetizar, levanta a mão e agora, em nome de Jesus, a causa da justiça, que já tinham dado por perdida, vai ter vitória para você, e você vai voltar e vai dar testemunho, para a glória de Deus, não tinha mais jeito, já não tinha mais esperança, mas o justo juiz bateu o martelo, e ele está dizendo, estou dando vitória, porque o direito é teu, e vai vir para a tua mão, em nome de Jesus, se você crer, se você toma posse desta palavra, confirma aí nos comentários, com o teu, amém, amém queridos, glória a Deus, como é bom adorar, e bem dizer esse Deus, que vive reina, glória a Deus, olha só, não esquece de deixar aqui a tua curtida, tá bom, curte aí, porque quando eu entrar ao vivo, o Face te manda notificação, porque você curtiu, e você disse para ele, que gosta desse vídeo, tá certo, glória a Jesus, compartilha com alguém, estou precisando de você, estou precisando da sua ajuda, para recuperar o nosso alcance, muita gente não está recebendo vídeo, porque o alcance está zerado, marca aqui nos comentários, se você sabe que alguém acompanha, se você tem amigo, amiga, irmão, primo, primo, acompanha, e marca aqui, convida as pessoas para assistir, para compartilhar, tá certo, e que o Senhor lhe abençoe poderosamente, beijo, 26, novembro, amanhã, domingo, Maranguape, Penedo, é o nosso encontro, tá certo, que Deus te abençoe, olha os comentários, tem informações importantes lá para vocês, vamos conversar um pouquinho lá, tá certo, beijo no coração, de homem Cristo, Jesus, fica na paz de Cristo, amém.